Você me dá metade E eu me dou inteiro Isso me dá saudade E também dá nos nervos Você se priva do novo E eu me jogo com tudo Na vala da vida É meio dia e vou te dizer Toda metade que me oferecer Te devolvo, me liberto Meia xícara do seu pingado Meia hora do seu parecer Meia culpa, meia coragem Você só faz um jogo E nele eu me perco Você me esconde as cartas Eu grito os meus segredos Eu busco o sol de outros mundos Você se gaba no limbo da vida vazia É meio dia e vou te dizer Toda metade que me oferecer Te devolvo, me liberto Meia poesia que me escreveu Meia alegria que me ocorreu Meia bobagem, minha vontade Te devolvo, me liberto Te devolvo, me liberto Você me dá metade E eu me dou o inteiro Isso me dá saudade E também dá nos nervos Você se priva do novo E eu me jogo com tudo Na vala da vida É meio dia e vou te dizer Toda metade que me oferecer Te devolvo, me liberto Meia xícara do seu pingado Meia hora do seu parecer Meia culpa, meia coragem Te devolvo, me liberto Te devolvo, me liberto Te devolvo, me liberto Te devolvo, me liberto Legenda Adriana Zanotto